E aí galera, nossa, ela é tão longa que o negócio aqui, velho, até acabou o vídeo automaticamente, velho. Mas vamos lá, se enrolação, vamos pegar aqui um observador, se você comprar, é o Rapey Cranky. Oi gente, olha, se você já tem o port de armadura, olha, vim ficar chante com o daqui do meu, deixa eu dar, dentro do meu negócio lá. Aí se você tem o port de armadura, eu já lembro aqui, aí vocês querem sempre se preparar, se vocês quiserem se preparar, né, vim, você sempre tem de pouco quando tem o port de armadura, né, vim. É. Gente, é fantasma, mano. Um comparador, uma alavanca, beleza. Oxe, eu venho no desligado. Tá, beleza. Então vamos deixar ele ser ligado por enquanto. Aí a gente vem aqui, ó, vamos ver onde a carga de redstone vai dar. Ô gente, eu não sei o que dá pra eu fazer também. Se vocês quiserem, olha, dá pra eu fazer isso também, ó. Deixa eu olhar o que eu vou fazer também. Ó. Carga de redstone. Beleza, aí vem por um pistão aqui. Ah não, velho, eu vou precisar de um ejetor também. Não. Ah, o ejetor ou o liberador. Liberador vai ser mais fácil. Fiquei. Peraí, que eu não vou deixar ligado. Aí, beleza. Vou por um... Aqui. Aqui. Não, não. Não, não. Não, não vai ver se naque. Vamos. Oh. Uuuuh! Beleza Ai, tudo isso é uma alavanca que eu não ia fazer Beleza Olha, isso aqui você vai ter que pôr Tipo assim, qualquer item Beleza, vamos deixar ativado aqui Oxi, oxi, oxi Vamos lá pra pôr um aqui, beleza? Deixa ligado Olha, agora aqui a gente vai colocar um injetor Se não der certo, aí a gente vai colocar aqui ó Tudo é injetor Tudo, tudo, tudo Mas Vini, como assim? Isso aí não dá pra fazer, véi Você tá doido da cabeça, véi Você tá... você tá... você tá encantando aí Você tá... Vai se mudar aí de tutelar você Tutorial Você tá fazendo essas coisas, né? Não dá certo Não dá certo sim, véi Ai, aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Ah, véi, era liberador, mano Nossa, véi Caraca, mano Pra que não fez aí Já Já põe aí liberador Olha, mano, não vai dar tão certo assim Vê se vai jogar, vai se vai, né? Aqui, vamos lá Vamos por um comparador de redstone A внимание Tá tudo isso aqui que custa pedra Uh, vou lá É... oi gente olha tem uma picareta ai Ah, é porque aí detecta, ah, eu tô entendendo, é porque não tá, né, é porque o observador, ele tá detectando pra ver se o ejetor, ele tá com um item aqui, e também se não tiver um item aqui, ativar a alavanca de lá, e assim, tiver um item aqui, ativar a alavanca de lá. E aí, assim, aí também não vai dar, aí ele detecta que não vai dar certo, por causa que, assim, porque ele observa, né, ele é um observador, tal, ah, eu vou precisar aqui de um comparador, não. Olha, se vocês já tem o balde aí com vocês, olha, se vocês já tem o balde, olha, o balde lava, e se vocês já fez um... e olha galera vai ter que deixar assim tá galera E aí sim que ele fica encher não galera não é isso você tem que pegar um funil e um baú assim você quer ir galera vocês vão ter que pegar os seus melhores itens tá eu sei que só funciona com os... assim assim vamos jogar aqui um combustível aqui tá um combustível vamos jogar carbon green tá vai carbon green olha vamos jogar um pouquinho isso daqui isso daqui beleza ai vai ter um baú aqui olha se eu gostei se eu quero uma pedra eu quero tudo que é que eu gosto de sair esse editor aí eu vou jogar para cá então só que eu tenho que tirar isso aqui eu tenho que ativar vem porque vem muito rápido ai tem um ai também ah não vai deixar por aqui ó brincadeira aí os dois vão soltando vou soltar lá deixa ele ver o máximo com o máximo com o máximo metrado ah não vem ainda soltou esse oh galera olha eu também não quero deixar o like tá vendo gente é vem olha eu to com fone com fone eu não to com fone olha você tem certeza que você quer chegar com fone com fone peraí galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí a bojinha que tirou esse bug agora e você tava dormindo? você tava dormindo? tem que ter minério também tá mas galera eu vou fazer isso aqui ó pra ficar esse loop infinito velho olha vamos lá o que que a gente vai fazer ele foi muito bloco oxe velho mano ele vem aí de novo né vini velho cara que que é isso olha isso aqui é bom ó mais ou menos bom olha isso aqui é bom ó isso aqui é bom ó isso aqui é bom isso aqui é bom isso aqui é bom tá muito de dano velho mas vini porquê não gastou de nada ai pode me dar dono mentira mentira você não queria falar de dano te dança é depois que eu acabar o vídeo é é é é é é é é é Eu acho que é o fim. 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 É o fim. É o fim. Eu acho que é o fim. Eu acho que é o fim. É o fim. Eu acho que 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 é o fim. Não, galera. Agora é sério. Eu vou fazer uma porta automática. Eu acho que é o fim. Eu acho que é o fim. Eu acho que é o fim. deer que é o fim. Eu acho que é o fim. eu vou fazer um どúcio. Eu acho que eu acho que é essa. Eu acho que é eles. Eu acho que é o fim. Eu acho que é a empresa dele. É o fim. Eu acho que é o fim. E aí você vem aqui ó, também tem um bloco aqui para fechar, na verdade tem esse aqui, aí ó, vai precisar de um redstone, aí olha, olha, essa placa aqui ó, essa placa vai ativar tudo aquilo Olha lá, peraí, deixa eu pôr aqui um repetidor, peraí, um repetidor aqui, aqui, balança, aí vocês estão vendo que tá ativado, né, só que aí vocês vão ver aqui, beleza, aí vai por aqui, aí também vai por aqui, eu vou esconder o circuito, sim, é claro que eu vou esconder, por causa que, isso aqui não pode, olha, viu ó, por aí galera, aí eu vou, Ah, eu vou, eu sei, eu não sei, mas é, ah, eu também vou fazer uma churrasqueira aí, aqui boa, uma churrasqueira aqui bonita, É, velho, mano, eu espero que não faça, a churrasqueira, né, sim, é, É, a churrasqueira, a churrasqueira, aquela feia é demais, mano, sério, eu não quero ir lá para aquela casa de novo, fica mal feia, Olha, aí eu vou pegar um defumador, um fumo, ô, Viní, faz uma fogueira aí para você, porque eu já fiz uma fogueira para mim, Não, uma fogueira para você, peraí, eu vou pegar aqui, olha, porque aí ó, o isqueiro ele acende, passa chuva, beleza, Só que ainda vou pegar fogueira, é muito legal ser bug, né, Viní? Qual bug? O bug que estava apagando o fogo, né? Olha, o que estava chovendo, né, muito legal, faz muito sentido, Olha que eu gosto dessa escada aí, essa escada? Aham, não fui na escada, Não, no tijolo, no tijolo, Onde você vai agora? Olha, não sei, Você acha que ele é grande? Papai joga, papai joga, sim, Não, não vai ser esse daqui Aí, já que sai fumaça, fogueira, Eu acho que vou ter que esconder um pouco ela Vai ter que esconder essa aí Ah, velho, eu vou aproveitar que eu tenho um cara de ovelha Eu vou esquentar aqui, mano, eu vou esquentar, velho, não tem jeito, velho Caraca, eu vou, eu vou achar mais, enquanto xixi, ovelha Ah, já achei a ovelha, está falando de ovelha que eu achei Opa, não, 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 ovelha, não quero te matar, por favor Isso é um bicho, sai bicho Não, não, isso aqui não está do mal certo Isso aqui, mano Isso aqui, tira Mulas Isso aqui Ah, velho, eu vou dar Fio Ah, põe um pack Eu nem sei do que eu estou fazendo Olha aqui, beleza Não, pega também Não é um pack Não é um pack Ovinha, mas você não acha se eu não for um pack, velho Ovinha, você se sente um pack Ovinha, você não acha se você não for um pack Ovinha, você não acha se você não for um pack tá 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 mas galera vamos lá para o nosso curido chasqueiro olha galera que tem um bule aqui do pistão agora que a mojinha depois dá 1.16 catalisou sim por aí tem blocos aqui isso aqui é evitar blocos aqui 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 beleza agora já está pronto mas que você tem um buleco o carro é vivo oi 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 e aí oi 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 Deixa eu pegar aqui o redstone Beleza, agora eu vou pôr aqui em toda a parte